As entradas No meu rosto E os meus cabelos brancos Aparecem a cada ano No final do mês de agosto Há 20 anos você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta a minha dor De uma dose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 É 23 São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Feliz Eu vejo Outra vez Há 20 anos você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta a minha dor No apósito de princesa De onde você tirou Amanhã 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 é vinte e três São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria ser o beijo outra vez Amanhã Amanhã é vinte e três São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria ser o beijo outra vez Amanhã é vinte e três São oito dias para o fim do mês São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria ser o beijo outra vez Faz tanto tempo que eu não te vejo Se inscreva no canal Se inscreva no canal